Gilson, ó, ó, seu gostoso, pra que tudo isso, pra que tudo isso, não é da tua conta, usa tua língua e tua boca pra cuidar da sua vida. Nossa, oi, gostoso, sou mesmo, cuida da tua vida, um grande abraço, Ednilson Lourenço de Moraes, usa tua língua e tua boca pra cuidar da tua vida, eu já disse, um grande abraço.